E aí galera, vencendo pra vocês aí mais um react, esse react aqui galera de um rap que saiu recente no canal do VMZ Que é o rap do Naruto e Jiraya né, vamos ver como é que vai ser esse som aí do anime Naruto né E tem um feat aí com o Taos, provavelmente né, o um vai cantar o Naruto, o outro Jiraya Provavelmente eu acho que vai ser o VMZ vai ser o Naruto e o Taos vai ser o Jiraya Vamos ver como é que vai ser, beleza? Então vamos lá então, o título do vídeo é rap do Naruto e Jiraya Minha promessa, Naruto, VMZ, feat Taos, então vamos lá, vamos reagir e play VMZ fica melhor com o headphone, letra na descrição Vamos ver Cantores, VMZ e Taos Nossa, foi foda hein Não vai me trazer paz, ser barrado, o meu sonho que custou meu sangue derramado, eu faria tudo pra ser mais valorizado Sabe que você vai me escutar, pois sei que não existe um lugar, melhor do que sua própria casa, não corte laços para uma vida fraca Sem mim, uma jornada em busca de um escolhido Sem mim, sem minha falha, dei essa pra um inimigo Eu vivi em busca de algo que sempre esteve comigo Eu li que seria uma lenda, deusa do meu próprio livro Voltei de muito distante, estava perdido com a maior cintilante Garanto que esse garoto leva adiante, líder de Konoha em uma era afante Se existe algo como a paz eu quero encontrar Ainda existe esperança quando alguém acreditar Se eu vi um mundo cair distante de mim Eu não sei qual música que eles pegaram aquela parte Não sei se é o próprio som do Vemiseu ou é dos 7 minutos agora, não lembro Vamos pro topo também Sensei Eu juro vou fazer acontecer E se a terra ainda escurecer Seremos luz Rasengan meu jeito ninja E o fogo me conduz então Pode enfim me enfrentar Não é agora que vou me ver falhar Eu juro que essa minha força acabar Vou estar de pé pronto Para lutar Por Konoha Não,não,não Diz, 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 Diz Que a solidão te faz feliz Um vilão não sorrir com... Mal, 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 e考 Não,não,não Me diz, diz que a solidão te faz feliz Um vilão não sorri Com mal, mal, mal e mente Legal, cara, ficou um som bem diferente, né, mano? Falando do início dos dois personagens E a trajetórias que ligaram ele, tudo, sabe? Ficou muito legal isso daí, velho Eu não sei também se eles fizeram com uma ligação também Tipo, de fazer uma ligação também deles mesmo, tá ligado? Do Taos com o VMZ, tá ligado? Como se o Taos fosse basicamente o... Como assim dizer, o professor, como assim dizer, o mentor Sei lá, como pode dizer o Zenin, sei lá, do VMZ, tá ligado? O VMZ basicamente é que nem o Naruto Tipo, um produto que tá crescendo no rap, tá ligado? Tipo, tem um grande futuro ainda pela frente Ainda de chegar mais longe ainda, tá ligado? Eu não sei se teve também essa referência aí também Que eles tão fazendo por eles mesmos, tá ligado? Colocando esses dois personagens Mas... Ficou da hora pra caramba, cara Eu curti esse estilo de som que eles fizeram aí Com os dois personagens, cara Acho que ficou um som um pouco curto, né, mano? Mas... Bem feito, né, velho? Aquela coisa, velho Não é também só ter um som longo e... A letra, o flow, tudo ali envolvido ali A forma que foi feita não seria grande coisa, né? Que nem esse aqui é um som um pouco curto, né? Assim... O pronúncio pra mim passou rápido Mas, velho Bem feito, velho A letra, a forma que fez aí Falando dos dois personagens Ficou bem diferente, assim, dos outros retos Pelo menos Eu, na minha opinião Achei bem da hora pra caramba A forma aí O flow do VMZ também tava insano, velho Achei muito louco A forma que ele cantou também Esse som aqui Ficou da hora pra caramba, mano Então é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham curtido aí A minha reação Se vocês curtiram Deixa seu like aí, beleza? Se inscreva aqui embaixo no canal Se você não é inscrito E ativa o sininho Pra receber notificações Dos próximos reacts, beleza? Então é isso aí, galera Valeu, falou E até o próximo react É nóis E... Fui-se! E aí